Essa é a chegada com as do secretário-geral e aqui em casa onde começamos o trabalho da filmagem está o Papa Avelino, ao lado está o reverendo Afonso Mbala. Afonso Mbala Oh! Tentas coisas que você acha que faz isso? Eu tenho que ver com vocês! Eu sei que tem alguém que trabalha assim. Você acha que tem alguém que faz isso? Ação seus comentários vai ficar a coisa que faz isso. Ele está aqui atrás de todos os nomes aqui. Vem aqui hoje, que é que vai falar. Ah, que hoje! A quarentena de tarinha tem o seu nome? O que você chega? Pode dizer, chamaste e não falaste nada? Eu sou uma fila. Eu sou uma fila. vamos lá vamos lá O senhor está aqui perguntando as informações de aqui. Para todos os livros do que queriam bater a sua mão? Mas é a pergunta. Para você ver que estão aqui? Viver na minha capacidade. Cerem que você quer ir para ganhar dinheiro, mas... Não é há dinheiro. Não é o dinheiro. E a gente já consegue fazer isso por aí. Usa sobre a propriedade da vida. Quando após o senhor o senhor disse, A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu tenho uma oportunidade de fazer aqui. Eu sinto aqui para que você faça uma multilheia. Você fica com muita barra de as letras, alcançando você. Você fica com um barra de as letras Jesus. Não, essa é uma multilheia durante duas horas. Você faz uma multilheia durante duas horas, assim como R. Não, não há uma multilheia durante durante duas horas. Agora eu tenho a vida que não há um lugar com isso. e um irmão. Quem não está estudando é barrilha? Drão Edная Fla., do século X, Bámara do século X, o que você está me amando aqui? O que você está noки, você está me por это. Mas eu estou lendo, o que você está novena aqui, Então eu vou fazer isso. por isso aquele contato com é gratuito com capacitação mas o seu nome não precisamos o companheiro o companheiro não se assim são os contatos o companheiro esse vocês você diz você deve falar então se for ever a equipe essa é a equipe porque se eu tiver ido pelo endereço, ele vai lápastar. Lá ele vai lápastar, como eu falei que não, eu falo de prazer em uma escola. Quando você tiver a coragem, você vai lápastar a coragem, você vai lápastar e vai lápastar o doutor. Você vai lápastar, mas não derrota no seu facilities. Só que ele vai lápastar e vai lápastar. Zingira como cálculo. Eu me lembro que a gente não sabe o que não tem nada. Por isso, você não sabe que não tem nada. Você sabe que não tem nada. Temos que fazer isso. Não você não tem nada. Você acabou de fazer isso. Você ajudou a fazer isso? Não, não. Você está na casa? Inget. Vai aqui de Gombas. Incazane. Inget. 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 Pastor Jose. Superintendente de este centru. Inget. O que é que a gente vai roberto? A gente vai roberta, está aqui. A gente vê que é o outro lado. A gente vai roberto. A gente vai roberto. A gente vai roberto. A gente vai roberto. Vai roberto. É o relato. Aqui está o carro. . . . . . . . Não, não tem nada para fazer isso? Ela está ocupada como... Sabe que a carro está movimentado e o motor está funcionando Você tem que ser mesmo com o satélite. Olha, se a EBA usar esse sistema em todas as regiões, teremos uma comunicação muito fácil. Mas que sistema é esse? É uma maleta satélite. Como aquela que tem o Savine. E isso precisa de carregamento, não é? Sim, precisa de carregamento. É como se está funcionando a móveis, ele é a Unitel, não é? Não, não é? Não, não é? Mas é fácil, o bom tarde, o governo pode autorizar. Ah, é? E eu? Como é que tem essa foto? Eu não sei. Eu tenho uma câmera. Como é que tem uma câmera? Eu tenho uma câmera. Quem é? Eu tenho um homem. Reverendo. Você tem um homem. Eu tenho um homem que fala. Eu tenho uma câmera. Eu tenho um homem que precisa que é uma câmera que fazemos. Não, tem um homem que é uma câmera que não fazemos, não é? Eu estou falando de uma câmera que fazemos, não é? Ou é que está muito mal. É. Vai ser uma câmera que fazemos. Então, eu fiz o trabalho para vir. Eu costumo trabalhar para terem conhecido. Você vai pensar em que você não faz isso aqui? O que é issoém? Eles não terem comprado, mas ela não tem o dinheiro e não tem o dinheiro. Mas o dinheiro quando você desistiu lá, você vê que ela não l 4770, e você deve ter o dinheiro? Este é o um monte de água. Este é o clube que você está fazendo. Antes de estarmos com eles, este é o clube. Este é o clube que você está fazendo. Você está fazendo clube. Você gosta de clube? A caminha é um clube. Você está pedindo. O que você está fazendo? A técnica que você deve esquecer. Um, 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 um. Um, 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 um Voltar nosso emprego. Mais vintez então... Aí деревANOS cover 9 Um dia fundo. Mas carreira com solucção. Um dia até queira, Como nunca fazer. Vamos colocar. Vamos mostrar o nosso projeto eu ao Carlej. Estãoheaded. M denunf Exceptoria. Ante que não há provavelmente. Os animais aqui pessoas. É bom dei. Um do keto eu contemente aqui. O que é isso? Então, eu não estou? Não estou me sentindo. Não estou... Eu sei... Eu sou um homem que não estou falando também. É uma novela de não... Eu tenho um coração de uma minha vida... Eui, o meu irmão... É muito bom... Eu disse... Eu não posso ter deus deus. Ele era o primeiro deles no sucesso Ele era um secretário Ele era um secretário Um exemplo de nossa mãe Quando você quer dizer a mãe Você quer dizer que ela era uma mãe Essa é uma mãe Ela era um dia Era um dia Nós não deveríamos se perder Um dia dos dias que há anos atrás Mas estamos nos sentidos com guardeira Quando meus amigos Nós morremos, não nos confusão Nós estamos nos sentidos O estado pensando nisso Nós somos da geração Nós somos de uma geração Eles vão nos sentidos O que é isso? O porquê mais baralho no dia da mulher da Íeba? Quando eu cheguei, na primeira semana, eu me sinto igual a 10 a 16 a 17 a 17 a 17 a 17. Quando eu fiz uma 23 a 17 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 a 18. O transporte, por que não pode ser comprado? É uma sugestão, uma proposta que vai valer nunca. Essa é a dificuldade que nós trazemos. Quem tem orar, os pais, os pais. Eles se tornaram um grande pecado. Todos os pais, os pais e os pais, eles estão em conta do universo. Eles se tornaram por isso. Eles estão em conta do universo. Eles estão em conta do universo e você tem que agradecer a todos os pais. Ele que faz parte do universo. Ele pode ser em conta do universo. Ele tem que agradecer a todos os pais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL